Pessoal, vamos falar do carnaval no Rio de Janeiro, que foi cancelado, pelo menos o carnaval de rua. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gersos, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, meu amigo, realmente decepção é fogo. Eu cheguei a elogiar o Duduzinho, dizendo que ele tinha tomado a decisão correta no Réveillon, de manter o Réveillon no Rio e coisa e tal. Mas não tem jeito, esse pessoal é muito fraquinho. Cede rapidamente pra galera lá da psicose de formação em massa lá e acabou cedendo agora. Ah não, porque é um micro, não sei o que lá e não sei o que lá. Enfim, no final das contas cedeu ao pessoal psicótico e cancelou o carnaval. Mas ainda fez uma lambança, aquele negócio, sabe como é que essas decisões são tomadas, né? É tudo ciência, é muita ciência. Ciência pra caralho desse pessoal, né? Então decidiu que o carnaval no sambódromo vai ser mantido. Aquele pros turistas, que praticamente nenhum carioca vai lá. Tem gente que gosta, tem gente que vai todo ano, que desfila e coisa e tal. A maior parte das pessoas ignora completamente, quem vai lá é turista mesmo. Esse ele vai manter, porque segundo ele, ah não, porque o sambódromo é controlado, a gente pode controlar as pessoas na entrada e coisa e tal, como se isso fizesse alguma diferença pra Ômicron, né? Agora, o carnaval de rua, que é aquele lugar aberto, sabe onde é que não tem transmissão, esse tipo de coisa? Não, esse não pode. Em lugar aberto não pode, porque aí sabe como é que é, a gente não tem como controlar a população. Então, é aquele negócio, né? Psicose de formação em massa, você precisa ter controle sobre a população, esse pessoal não gosta, né? Enfim, cancelou então o carnaval de rua e manteve o carnaval no sambódromo. Todo mundo reclamando e coisa e tal, muita gente esperava que voltasse ao normal o carnaval de rua. E aliás, eu vou dizer uma coisa, mesmo em termos de turismo, aqui no Rio tem muito mais gente vindo pro carnaval de rua, que é um carnaval muito mais divertido, que o pessoal gosta, tem pegação e coisa e tal. No sambódromo, não é que não tenha, mas é um programa muito mais, digamos, convencional, um programa muito mais de assistir um espetáculo e coisa e tal. Então, enfim, eu confesso pra vocês que eu não entendo tanto de carnaval assim, tá? Eu não vou a carnaval nenhum nem outro, sinceramente detesto. Assim, olha, eu tô falando tudo isso do ponto de vista ideológico. Eu, do ponto de vista pessoal, acho ótimo terem cancelado o carnaval, acho lindo isso. Tomara que cancelem mesmo, tomara que não tenha nada, fica mais tranquila a cidade aqui, a gente tem um feriadão grande aí pra poder aproveitar a praia sem precisar lidar com aquela montanha de turista que vem pra cá. Mas, no final das contas, eu entendo que do ponto de vista da liberdade foi um fracasso, foi uma coisa ruim. Deveria ter que... carnaval é voluntário, vai quem quer, ninguém é obrigado aí no carnaval. Quem tá com medo de pegar doença não vai no carnaval, né? Deveria ser óbvio isso pra qualquer carnaval com relação a qualquer doença, né? Mas, enfim, a situação é essa, né? Agora, veja, eu não vejo isso como coisa de todo ruim, tá? Por quê? É o que eu falo com o pessoal aqui do Rio. O carnaval de rua, ele renasceu aqui no Rio, apesar da prefeitura. O carnaval do Rio tinha morrido, tá? Quando você pegar anos 2000, 2000 e pouco, o carnaval de rua no Rio morreu. Não tinha mais. Só tinha carnaval no Sambódromo. Chegava a época de carnaval, o pessoal todo ia embora daqui do Rio pra deixar os turistas virem pra cá. Ia pra Cabo Frio, ia pra Angra dos Reis, pra qualquer outro lugar aqui, mas não ficava no Rio de Janeiro. Quando foi lá, 2012, 2013, começou a surgir uns blocozinhos de rua de novo e começou a ganhar força esse tipo de coisa. Era muito divertido, enquanto a prefeitura não tinha colocado a mão nisso. Mas, lógico, o prefeito adora fazer isso. Não, temos que controlar, pra não ser que lá. Aí tem inscrição, agora tem associação de blocos de rua, ficou tudo burocratizado. Tem que tirar alvará em três vias, carimbar, registrar no cartório e não ser que lá pra fazer um bloco de rua. Ou seja, matou toda a criatividade, toda a espontaneidade da coisa. Quem sabe isso aqui não permite a volta desse tipo de coisa. Porque, como eu disse, o que ele cancelou, na verdade, no carnaval de rua? Ele cancelou o contrato que ele ia ter com o patrocinador, dinheiro pra prefeitura, era bom pra ele. Tinha um contrato com o patrocinador pra bancar esse carnaval de rua. Certamente ia ter a propina adequada lá pro pessoal da prefeitura e coisa e tal. Então, ele cancelou este contrato porque ele não teria como dar certeza que o carnaval seria liberado lá em fevereiro. Eu já falei pra vocês, acho que é muito pouco provável ter ainda alguma coisa de Omicron lá em fevereiro. A gente viu da experiência lá na África do Sul que foi uma onda muito rápida, já acabou por lá. Então, não deve ter nenhuma grande surpresa nesse tipo de coisa. Então, é isso que eu falo. Vai chegar fevereiro, vai estar de novo normal, sem nenhum grande aumento de casos. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter algum aumento de casos por agora. Mas, mais pra frente, isso vai ser tão rápido que já vai ter acabado. E aí, o que acontece? Como não vai ter a organização da prefeitura, eu torço pra que, pelo menos, o covarde do Duduzinho não impeça que os blocos se organizem sozinhos. Deixa o pessoal se organizar sozinho. Não precisa de patrocinadora. A patrocinadora é só pra pagar propina pra prefeitura. Não precisa disso. O pessoal se organiza sozinho. Bota os banheiros lá, bota o bloco na rua e pronto. Deixa o povo se organizar sozinho. Se organiza muito melhor do que com a prefeitura atrapalhando. A verdade é essa. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o carnaval aqui no Rio. Eu ainda acho que vai ter carnaval. E retiro o elogio que eu fiz ao Duduzinho, quando eu falei que ele foi muito legal, que ele acertou ao manter o Réveillon. Pois é, já cagou no pau, já. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.